Cadê você, Deus? Me ajuda. Vem uma pessoa pra me ajudar, pra me fazer essa cirurgia, pra me fazer um tratamento, pra me emagrecer. A dona de casa chora quando fala sobre o dia a dia que ela enfrenta há três anos. Passa os dias assim, olhando pro nada, vivendo de ver a vida passar. Eu só fico dentro de casa, sentada no sofá ou deitada na cama. Porque é dificuldade pra andar, até pra falar. Minha respiração é pouca e eu encho demais. Tenho pressão alta, diabetes, colesterol, tiroides. Tem gente que não entende, pensa assim, ah, ela tá assim porque ela quer, porque ela come demais, não é? É compulsão, é uma coisa fora de controle. Hoje ela tem cerca de 230 quilos. A compulsão por comer é causada por uma depressão e crises de ansiedade que não foram tratadas. A Leila toma pelo menos 14 comprimidos por dia. Além da dor emocional, existe a dor física. São várias feridas espalhadas por todo o corpo. A pele vai cozinhando, então as feridas doem demais, vai crescendo os caroços, aí depois os caroços estouram, aí tem que fazer curativo. E também, pelo menos no posto, eles me dão as coisas pra me fazer os curativos. Fazer as tarefas do dia a dia é um sufoco. Ela só passa pelas portas se entrar de lado. E mal consegue andar de um cômodo pro outro sem ficar ofegante. O pouquinho que a senhora andou da sala pra cozinha, foi no quarto, pra gente fazer umas cenas da senhora, tá ofegante? Já tô ofegante, já tô com a respiração pouca já, muito cansada já. O que você tá sentindo agora? Eu sinto aqui, o fôlego pouco aqui e assim, o peito comprimindo. Na casa não tem espelhos em nenhum dos cômodos. O lugar carrega um ar de tristeza, de abandono, de sonhos que vão sendo deixados pra trás. A Leila era magra, ela tinha 68 quilos antes de engravidar do filho caçula, o Gabriel, que hoje tem 13 anos. Depois de 5 anos que ele nasceu, ela enfrentou problemas no casamento. O marido tem síndrome do pânico e desde então tem sido um sofrimento muito grande que eles estão passando. Em 2014, quando ela começou a engordar desenfreadamente, ela fez um tratamento no Centro de Especialidades de Senador Canedo. Só que esse tratamento não tava tendo muito efeito. Ela já com 145 quilos na época, decidiu abandonar, até porque, além da desmotivação, ainda não tinha como ir até o lugar. Eles não têm carro. E pra ir de ônibus, até hoje é assim, é muito mais do que uma dificuldade. Passou a ser um transtorno. Não dou conta de subir no ônibus e não passo na catraca. Todos na casa estão desempregados e sobrevivendo por meio de doações. As verduras, na geladeira mesmo, foram doadas por uma vizinha. Há um mês, a Leila tentou se aposentar pelo INSS e levou o laudo dos médicos que comprovam a situação que ela está passando agora. Mas o benefício foi negado. O que eles disseram pra você? Segundo a dona de casa, a espera por uma cirurgia bariátrica pelo SUS é antiga. Há três anos, ela tenta uma vaga no HGG pra fazer um tratamento específico e não consegue. A cirurgia é hoje o maior desejo da vida dela. O futuro que eu queria pra mim era poder fazer esse tratamento, pra mim poder ter uma vida normal, poder sair, arrumar uma unha, fazer um cabelo, me olhar no espelho, vestir uma roupa e falar assim Nossa, essa roupa tá linda no meu corpo. Eu não consigo fazer isso.